Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez é um box do Amazfit Bip U. Essa Amazfit tá linda demais, eu tava muito ansioso pra trazer ela pro canal, ela já chegou faz alguns dias, foi importada, se você se interessar por ela, tem lá na Banggood a gente que a gente pegou, não é taxado em nada, chega bem rapidinho, assim, não é tão rápido igual comprar no Brasil, demora aí uns 15, 20 dias mais ou menos, porém é muito, mas muito mais barato, então compensa demais, é claro, se você tiver muita pressa, dá pra comprar aqui, mas recomendo muito comprar na Banggood e calma lá, você que tá vendo esse vídeo, olha na descrição, porque provavelmente vai ter um cupom de desconto, você vai pagar mais barato do que o preço oficial dela, é só você entrar no site, entra lá, aplica o cupomzinho certinho, é de boa, de boa mesmo, então vão tirar da caixa porque evoluiu demais, evoluiu muito e eu tô ansioso, é um smartwatch que eu gosto de usar, precisamos acarregar todo dia, dura bem e tem uma série de novidades, olha só, a caixinha dele já tá diferente, aqui a gente tem na lateral tela de 1.4 polegadas, mais de 60 modos de esporte, ele tem um oxímetro pra medir o oxigênio do sangue, bateria pra 9 dias. Aqui desse lado aqui, não sei o que que é isso, não sei, tem aqui que ele é a prova d'água, medidor de sono e o pai que é o assistente de, assim, eu sou assistente fitness, alguma coisa assim, abre aqui por baixo, ó, vamos tirar da caixinha pra gente conferir, né, tá bem legal, ai, rapaz, cortei, cortei pela metade, eu ultimamente tô cortando a caixa em vez do lacre, abri, vamos tirar da caixa, e ó, é mais ou menos assim que vem, aqui vem os manuals, manuais, eu não queria ser o manual, ninguém lê, ninguém lê, ó, dá pra ser aquele negócio que faz assim, ó, devia ser legal se eu transformasse um celular aqui, um celular não, um relógio, não sei nem o que eu tô falando mais, deixa o like aí, ó, se você não deu like ainda, galera, deixa o like que me ajuda demais, ajuda muito, se inscreve aí também, que eu vou continuar testando isso aqui, fazendo comparativos pra vocês verem, então deixa o like aí que ajuda muito, vamos tirar daqui, sai, eu não sei se é eu que tô fraco ou esses plásticos que tá cada vez mais fortes, ó, bem bonitinha, a minha é toda preta, tem outras cores também, mas eu acho que o preto é o mais discreto, a pulseira dá pra você trocar, porque é bem simples, é só você puxar aqui, ó, e tira a pulseira, então se você comprar uma pulseira desse tamanho, você consegue trocar, é bem fácil. Agora, o que mudou, essa tela maravilhosa, a outra Amazfit durava um mês a bateria, agora essa daqui não dura um mês, mas vamos ver se ela tá com bateria, porque o legal é essa tela dela aqui, que é agora tipo um IPS, muito lindo, provavelmente tá sem bateria, vou pôr pra carregar, mas antes disso, vamos ver o que mais tem aqui na caixa, aqui a gente tem o carregador, né, que é o que eu vou usar agora, e é isso, ó, carregador, como é que tira daqui, rapaz, tem que rasgar, não queria rasgar, mas vou rasgar. Duas horas depois, saiu, pronto, ó, carregadorzinho por indução, agora é tudo por indução, antes era o encaixe, então você vai simplesmente pegar aqui, ó, grudou, e pôr pra carregar. Vou carregar, e já volto mostrar pra vocês ela funcionando, a tela tá incrível, mas olha só, é bem leve, aqui tem todos os sensores, vou ligar ela, calma lá. Bom, já atualizou aqui o Amazfit BPU, né, já configurei, já carreguei, olha só que bonitinho, ó a tela que eu tava falando pra vocês, é isso aqui, ó, olha essa tela que linda, não é igual a tela da Amazfit antiga, não, o bichinho tá brabo, ó, essa tela muito top, as bordas aqui é um pouco grande, né, mas enfim, tá escrito Amazfit, tem o botãozinho aqui que é só clicável, né, pra você abrir o menu, não dá pra você rodar, mas olha só, aqui você tem aqui as suas atividades, o meu já tá totalmente em português, ó, dormir, treino, histórico de treino, medidor de estresses, oxigênio do sangue, exercício de respiração, raciclo de menstruação, bem legal pras meninas, pras mulheres, então é bem, é bem completo, aqui você tem mais tempo, música, você consegue mudar a música, imagina, tô escutando uma música no celular, quero mudar, bem legal. Eu já conectei aqui com o aplicativo, já vou mostrar pra vocês, mas olha só, controle remoto de câmera, meu, isso aqui é bem, bem legal, abrir a câmera pra tirar uma foto, ó, vou emparelhar ali com o celular, eu não sei se eu consigo ver a câmera, será que eu consigo? Se eu conseguir vai ser demais, mas enfim, tá fazendo a conexão ali com o celular, e eu já vim mostrar pra vocês. Mas ó, vamos lá de novo pra gente ver esse negócio da câmera, que eu fiquei enfadado, esse negócio pode ser legal, ó, mais, controle remoto, ah, entendi, liguei a câmera do telefone, olha só que legal, liguei, e aí eu tenho um obturador aqui, então tipo, ah, vou tirar uma foto da galera, põe o celular ali em cima, e não preciso colocar temporizador nem nada, bem legal, bem completinho. Aqui em configurações também, ó, você tem a opção de trocar o fundo, ou você segura aí na tela inicial, mas tem bastante fundos legais, olha só, às vezes você quer trocar, olha só esse aqui, aí vou mostrar as suas atividades, tudo certinho, você puxou de cima pra baixo também, tem a postagem de bateria, horário, o brilho dele é bem alto, opa, cadê o brilho? Esse aqui de baixo, então ó, posso aumentar e diminuir, só deslizando, ficou bem legal, o meu tá só no 2 aqui, e já tá bom. Aí aqui você vai pra configurações nesse pontinho, fundo do relógio, desligado automático, você controla tudo aqui. Tá bem completo, aqui você puxa, tem suas atividades, daqui pra cá, player de música, mas você pode configurar o que você quer deixar como atalho. Aqui em treino, você escolhe o que você vai fazer, tem vários modos de treino, depois vocês dão uma olhada, mas é muito treino mesmo, são 60 modos, se eu não me engano. Não me engano, é português, mas olha só, tá bem legal, bem bonito, se você quiser trocar o watch face, eu clico aqui, também consigo fazer assim. Outra coisa também, é que você tem o aplicativo, o aplicativo tá super completo, aqui na loja, é onde você vai trocar essas watch faces que eu acabei de trocar, olha o tanto que tem aqui, qualquer uma que tiver aqui, você consegue ativar, você consegue controlar por aqui também, de boaça. Você consegue controlar por aqui, pra você trocar a watch face de boa, se eu quiser essa daqui, eu só clico aqui em sincronizar, e já vai sincronizar. Eu posso fazer uma série de configurações aqui, notificações, o ativo, que eu quero receber notificação, enfim, o aplicativo é super completo. Olha pessoal, troquei mais uma watch face, olha só que top, dá pra deixar bem parecido com o da Apple, e ela tem GPS também, olha só, já tem notificação aqui do Instagram, e ela mostra os ícones, tudo bonitinho, tô gostando demais, olha só essa tela. E basicamente, tudo que eu consigo ver aqui, os históricos de treino, batimentos cardíacos, eu consigo ver no celular também. Tá bem completo, bem legal, lembrando, o link vai estar na descrição, acho que evoluiu bastante, ficou bem bonito, é bem leve, muito bom, eu acho que vale bastante a pena. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, para receber notificações de vídeos novos, e é isso, lembrando, se gostou da Masfit BPU, link na descrição direto da Banggood, cupom de desconto, confere que não dura muito, e deixa o like, e é isso aí galera, valeu!